Como aplicar um azulejo de parede em zona úmida? Grau de dificuldade, um martelo. Os azulejos da zona de luz devem ter uma estanquidade perfeita. Para obtê-la, deve usar produtos repelentes de água específicos para a preparação das paredes e durante a implementação e abetumação das juntas. Irá precisar de azulejos ou mosaicos à sua escolha. Um primário de fixação, um impremiabilizante, bandas de armaduras, duas ripas, cruzetas, cimento de cola em pasta ou cimento de cola em pó do tipo flex. Silicone. Filme de proteção, betuma em pó para juntas resistente à umidade combinado com um líquido à prova de água e um removedor de cimento. Basta ter um rolo de lã ou uma escova larga, uma fita métrica, um nível de bolha, um martelo, uma espátula, uma gamela, um pente serrilhado, um maço de borracha branca, um batente, uma máquina de cortar cerâmica ou um cortador de cerâmica elétrico, um lápis, um prego para delinear, uma rebarbadora equipada com um disco de diamante, um alicate de cremalheira, um balde, uma espátula, uma pistola de silicone, um brebequim equipado com misturadora, uma espátula de borracha, uma talocha com esponja, uma escova, uma esponja e panos. Previna-se com joalheiras, óculos de proteção e luvas impermeáveis. Um suporte são. Comece por verificar se tem um suporte plano, estável e limpo. Raspe as bordas ásperas e passe o pincel. Em tinta velha e lacada é melhor polir a superfície lixando, seguindo-se passagem com uma esponja. Impermeabilizar o suporte. Porteja o chão com um filme plástico. Aplique um primário de fixação com um rolo de lã ou uma escova larga em passagens cruzadas. Deixe secar durante 3 horas. De seguida, aplique um revestimento à prova de água com um rolo ou uma escova larga. Nesta primeira camada, incorpore uma banda armada no canto usando uma espátula. Após 4 horas de secagem, passe uma segunda camada de impermeabilizante cruzando as passagens e deixando endurecer pelo menos 4 horas. Uma vez instalada a sua banheira, proteja. Uma orientação precisa. A horizontalidade do chão e o prumo do ângulo das paredes nem sempre são modelos de precisão. Portanto, é preferível fixar uma ripa horizontal na altura de um azulejo, aumentando pela espessura de duas juntas marcadas por cruzetas. Num suporte de alvenaria, use parafusos para cimento para fixar a ripa. Numa dobragem em placa de gesso cartonado, parafusos longos são suficientes. Repita o mesmo princípio para o compasso vertical distante da parede do valor de um azulejo, aumentado por duas espessuras de juntas. Ao comprar o azulejo, conte 5% a mais para compensar os cortes perdidos. Antes de colocar, abra as embalagens e misture as peças para compensar as diferenças de cor. Colagem dupla Com azulejos inferiores a 30 cm, use um pente de 6 mm. Para outros casos, escolha dentes maiores e cole também a parte de trás dos azulejos. Colagem simples Afim de garantir uma continuidade de estanquidade com o tratamento já realizado, deve usar uma cola em pasta de desempenho elevado para zonas úmidas. A cola é aplicada com um pente de dentes recortados. Cubra uma área equivalente a 2 ou 3 azulejos para começar e, em seguida, estica a camada de cimento cola em pasta para regular a espessura. A primeira fileira Coloque o primeiro azulejo na intersecção da esquadria de madeira e certifique-se de alinhá-lo contra as bordas das ripas. Fixe o azulejo na cola com pequenas marteladas. Continue a pausa dos azulejos seguintes, inserindo-a cada vez que uma cruzeta de espaçamento. Cada novo azulejo é fixado na cola e deve igualmente ajustar o nivelamento dos azulejos entre eles, colocando o bastão de madeira montado em 2 azulejos. Faça isto até cobrir toda a fileira de azulejos. As fileiras seguintes. Retire a ripa vertical e cuide da regularidade dos espaçamentos das juntas. Com a parede coberta, retire as ripas para colocar os azulejos periféricos. Para manter a continuidade do filme à prova de água, cubra as marcas dos pregos ou parafusos dos grampos com um pouco de revestimento impermeabilizante. Serão precisas 4 horas para secar o produto para retomar a colagem dos azulejos laterais. Coloque o azulejo sob a máquina de cortar azulejo, de modo a que o seu traçado fique bem no eixo de corte do dispositivo. Coloque a cortadora na borda superior do azulejo e empurre para baixo, pressionando regularmente para a outra extremidade do azulejo. Se também garantir cortes retos de alta qualidade, o cortador de azulejos elétrico também permite cortes angulares em azulejos. Os cortes corvores. Delimite o corte a lápis. Passe sob o ponto a ser desenhado com um prego de delinear e atravesse a área a ser removida. Se a parte a ser eliminada for importante, primeiro corte o que puder com a rebarbadora. Depois termine, aparante o restante, com um alicate de cremalheira. Encher as juntas. Após 24 horas de secagem, prepare o seu betume em pó para juntas. Uma vez mais, use um vedante para azulejos resistente à umidade e em vez de água, misture o pó com um líquido à prova de água, o que aumentará ainda mais a impermeabilização. Deixe descansar durante 10 minutos. Preencha brevemente empurrando o betume com uma talocha de acabamento. Espalhe, pressionando com a espátula para forçar o betume a ir para o fundo das juntas. Passa a ferramenta ligeiramente inclinada para raspar o excesso sem cavar a superfície das juntas. O betume em pó para juntas de azulejos existe em várias cores e o líquido à prova de água usado como água de mistura não altera a cor. As juntas podem assim combinar com os azulejos. Alisar Quando o produto começar a endurecer, esfregue em passagens rotativas com um pano. 20 minutos depois, use uma esponja úmida para alisar as juntas. Lave frequentemente com água limpa. Limpar Deixe a aderência continuar, depois esfregue a superfície dos azulejos com panos secos. No final, quando o local estiver terminado e, se necessário, limpe toda a superfície com uma esponja úmida para remover os últimos vestígios. Em caso de vestígios na superfície dos azulejos, limpe 4 a 5 dias depois com um produto removedor de cimento. Existe em fórmula para azulejos esmaltados ou não esmaltados. Faça uma junta de silicone na periferia para completar a vedação com a banheira cheia de água. Deixe as juntas endurecerem pelo menos 48 horas antes de usar. Deixe as juntas endurecerem pelo menos 48 horas antes de usar. Obrigado.